Que pena, vai ser a última vez desse ano que a gente vai ouvir essa musiquinha gostosa, né? Porque chegou ao fim, mais uma edição do Festival do Folclore de Olímpia. Foram nove dias aí de muita cultura e também festa. E como manda a tradição, no encerramento teve o tradicional desfile dos grupos participantes. Te mostro tudo agora. Já na concentração, o clima é de festa. Muitas cores, mistura de ritmos e danças. Este grupo de Minas Gerais retrata bem o Festival do Folclore de Olímpia. Exibe com empolgação a mistura dos ritmos folclóricos. E é sempre essa animação. Nós estamos sempre lutando para não acabar a tradição. Este outro do Guarujá, com brilho e um colorido, de encher os olhos, faz, através da dança de reis, uma homenagem ao menino Jesus. É muito gratificante estar mostrando a nossa cultura, trazendo a nossa tradição, mostrar a nossa história sergipana, que é rara aqui no estado de São Paulo. Somos o único grupo autêntico vindo de Sergipe ao Guarujá para a Olímpia. Na avenida, em frente ao recinto do folclore, cerca de 5 mil pessoas, segundo os organizadores, vieram acompanhar ao desfile. Cada grupo que passava pela avenida trazia com ele história, cultura, conhecimento e prazer para os espectadores. Sou moradora de Olímpia e eu venho todos os anos, porque é maravilhoso, vale a pena, vale a pena mesmo, prestigiar essa maravilha da nossa cidade. Eu adoro o desfile, tudo de bom. É uma tradição já, então a gente vem ver essa rica cultura. O estado de São Paulo é o melhor que tem e é uma maravilha que nós estamos vivendo. A festa superou qualquer expectativa. Ultrapassou as 100 mil pessoas, 120 mil pessoas que vieram ver o nosso festival e agora agradecer a todos que colaboraram. E a população vem para a rua para ver, os grupos todos do país todo desfilam e a população assiste e aplaude. Durante os nove dias de festa, mais de 125 mil pessoas vieram aqui para a cidade acompanhar as manifestações artísticas que invadiram toda a cidade. Nas ruas, espaços públicos e no recinto, o município respirou folclore. A semana do folclore, na verdade, culmina todo o trabalho que a cidade e a educação realizam durante todo o ano. Então, o folclore criado pelo professor Santana, 54 anos, eu diria que é a alma da cidade. O festival celebra a cultura, a diversidade, aproxima as pessoas, ensina. Seu Adélis mantém viva a tradição do grupo criado pelo avô, 100 anos atrás. Ainda escravo, a dança era forte representação religiosa. Hoje, os filhos e netos é que vão ser os responsáveis pela continuidade do trabalho. Para mim, é uma emoção, né? Porque a coisa mais gostosa do pai é ter os filhos junto com a gente.